E a fazer-nos da palavra como líder do bloco, o deputado Daniel Almeida. Presidente, o PSC, deputado Joradinho Loureiro, votou na votação anterior com o partido. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esta casa dá um passo decisivo esta semana para finalizarmos a deliberação a respeito daquilo que considero o debate de maior significado do ponto de vista dos impactos, da repercussão para o presente e para o futuro no Brasil, que é o marco regulatório para a exploração do pré-sal. Já votamos o fundo social, já deliberamos grande parte da matéria que diz respeito à partilha, ao modelo de partilha para a exploração do pré-sal. Na próxima semana estaremos deliberando sobre a emenda Ibsen. Estamos concluindo a votação sobre a capitalização da Petrobras. E este é um debate fundamental, que explicita posições do passado e posições do presente, que orienta para um futuro melhor para os brasileiros, para o desenvolvimento do nosso país. A Petrobras já deu mostras da sua capacidade, da sua visão de desenvolvimento e da capacidade de contribuir para o crescimento do Brasil. A Petrobras está investindo 174 bilhões de reais em diversas atividades da vida econômica no nosso país. Na área do desenvolvimento da indústria naval, na área do gás, em várias atividades na área da energia. A Petrobras está envolvida no setor petroquímico. Ainda esta semana nós inauguramos uma planta na Bahia para a produção de biodiesel, duplicando a capacidade de produção de biodiesel da fábrica lá de Candeias. Portanto, a capitalização da Petrobras significa dar fôlego, dar condições e estrutura para ela continuar cumprindo o seu papel de ser esse grande instrumento de desenvolvimento econômico e social no nosso país. Estamos deliberando sobre tantos outros temas. A PEC do piso salarial da Polícia Militar que está aqui aguardando e que teve ontem a votação naquilo que é o elemento principal dessa deliberação no dia de ontem. E vamos continuar tratando do assunto. Estamos discutindo a PEC dos cartórios, mas eu queria lembrar também a esta Casa que há um tema que merece e seguramente terá a apreciação desta Casa. Há o debate sobre a redução da jornada de trabalho. Esse é um tema tão relevante quanto outros que nós temos tratado nesta Casa. E o momento é este para fazer a deliberação. Não é possível mais postergar o debate e a deliberação sobre essa questão. São 22 anos que nós deliberamos reduzir a jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Nesses 22 anos, muita coisa aconteceu no Brasil, principalmente a elevada produtividade do trabalho. E isso não é apropriado socialmente, especialmente pelos trabalhadores. Com um volume menor de mão de obras, se produz muito mais hoje. Hoje os trabalhadores permanecem conectados à atividade produtiva em função das novas tecnologias quase que 24 horas por dia. E é necessário se qualificar, se atualizar, permanentemente estudar para que se mantenha essa elevação da produtividade, da qualidade e da capacidade de competição da economia brasileira. E para isso é fundamental que nós, senhor presidente, senhor presidente, para concluir, que nós façamos, senhor presidente, para concluir, o debate e a deliberação a respeito da redução da jornada de trabalho. Isso não provocará impacto na economia que não possa ser suportado. Tem que ser dividido socialmente pelo conjunto dos cidadãos do nosso país. Mas a economia brasileira suporta, gerará mais emprego, mais conforto. Principalmente, deputada Lídice da Mato, nas grandes cidades que é quase impossível se locomover, as pessoas gastam muito mais tempo no trânsito para ir e vir para o trabalho. Portanto, são muitos os argumentos que indicam a necessidade de deliberar sobre a redução do jornal de trabalho. Portanto, eu queria defender essa tese e conclamar os líderes a que pautemos essa matéria para a deliberação nos próximos dias, por parte de todos os deputados, por parte desta Casa. Obrigado. 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 Obrigado.